7 horas, aliás 6 horas, 6 horas e quanto? 6 e 9? 6 e 9? 6 e 9 na Paraíba, quem lembra do caso Juan Macario? Quem lembra desse rapaz que matou o motoboy Kelton ali na avenida, no retorno de Manaíra? Quem lembra desse caso? Pois bem, mais uma vez a justiça negou o pedido de habeas corpus a rua Marcario acusado pela morte do motoboy Kelton Marques, morto em setembro de 2021. Nosso querido, nosso querido Diego Magão tem mais detalhes dessa história, atualizando esse fato. Alô Diego Magão, bom dia pra você querido, boa véspera de São João, vem de lá. Tribuna Livre Oi Rubens, muito bom dia, bom dia a todos que acompanham agora o Tribuna Livre, uma ótima sexta-feira e véspera de São João, exatamente como você falou, só pra gente atualizar esse caso, a justiça da Paraíba negou o pedido de habeas corpus que foi pedido pelo advogado, né, do Juan Macario. A justiça, ela contestou, né, ele que está apagando a sentença aí pela morte do Kelton, o motoboy Kelton, né. É, conforme a magistrada, a juíza Franciluce Regiane, a Juan teve a prisão preventiva, mantida e será julgado por homicídio qualificado com dolo eventual quando há intenção de matar, né. A morte do Kelton que aconteceu em setembro de 2021. O crime que aconteceu lá no bairro de Manaíra e o Juan Macario está preso há cinco meses, ele que se apresentou à delegacia do Catolé do Rocha, né. No momento da entrega, ele foi interrogado pelo delegado de plantão, mas ele não quis falar, permaneceu em silêncio e assim foi, ele permaneceu preso lá no presídio do Catolé do Rocha. No dia da prisão, ele foi interrogado, como disse, né, Kelton morreu após ser atingido por um carro, só pra gente relembrar aqui, em alta velocidade, na madrugada, no dia 11 de setembro de 2021, no retão de Manaíra. E o Juan Macario é acusado por dirigir o veículo. Sobre a ação, né, o advogado do Juan, ele contestou, ele está tentando novamente emitir esse documento pra tentar, é, com que a justiça libere o Juan Macario, mas a justiça da Paraíba negou e vai manter preso o Juan Macario. A gente segue atualizando esse caso aqui durante a programação da TV Arapuã. Volto com você, ele que foi testado, né, o teste pra bonito, o bonitão. Volto com você, Rubens, com imagens dele, Vital Vaz. Querido Diego Magão, tem crescido cada dia mais nas reportagens policiais. Sabe por que ele ficou calado, desce, Gabel? Sabe por que ele ficou calado diante das autoridades? Mas, por que contra fatos não há argumento? As imagens por si só falam. As imagens que circularam, eu fui o primeiro repórter a chegar neste local. E veio o cenário da tragédia. O cenário que provocou a morte de um trabalhador quando fazia a sua última entrega e tinha no pensamento, vou voltar para o seio da minha família, vou dar um cheiro dos meus filhos, vou abraçar a minha esposa, conversar com ela um pouco sobre como foi a noite de trabalho. Mas, esse seu pensamento foi interrompido pela irresponsabilidade de quem é o volante, embriagado, em alta velocidade, de forma vil e perversa e irresponsável, tira a vida de um trabalhador. O que me choca nessas imagens, é que apesar do impacto da batida do veículo, do Juan Macario, que matou o Kelton Marques, ele não sofreu um arranhão sequer. E ainda saiu correndo, ainda tem forças para correr. Veja, isso aqui é o inusitado, é surreal isso. Eu nunca vi um impacto tão forte de uma batida como esta contra um muro. A batida por si só do motociclista já era para ele ficar parado, para bater em cima dele como bateu a moto em cima do para-brisa. Ele se choca, derruba todo este muro desse condomínio aí próximo do cruzamento da aconteceu acidente. E sai correndo ileso, ileso, sem um arranhão sequer. Então, o Kelton Marques ficou em silêncio, porque é contrafato de um argumento. Ele não tem justificativa plausível que possa convencer as autoridades de que ele pode estar pronto para voltar para as ruas. Porque esse camarada do volante voltando para as ruas é um perigo iminente para a sociedade. Outros motoboys podem ser vítimas da sua mesma irresponsabilidade. Mas entendeu a justiça, que mais uma vez, manteve ele preso, indeferindo o pedido de habeas corpus. Ele achava que iria comer a pamonha e o milho verde do São João em liberdade. Mas a justiça foi feita com seriedade. São 6 horas e 14 minutos da Paraíba.